No Mercado Central, é de novo. Qual foi aquele dia, hein, Júlio, que teve o tiroteio lá? Mercado Central, de novo, tiroteio. Trocou tiro com a polícia, meteu bala na polícia. Morreu. Olha, morreu. Vai. Quando policiais militares estavam de folga, dois policiais militares amigos passavam na rua, estavam de folga, e perceberam que um homem portava um volume na cintura característico de quem porta uma arma. Tentaram fazer a próxima ação e consequente abordagem, mas ele fugiu, houve uma perseguição, e ele se encontrou, vamos chamar assim, com um dos policiais numa rua por trás, de onde começou toda a ocorrência. Ao ver o policial e ouvir a ordem de parada por prisão, ele sacou a arma, efetou disparos contra os policiais, felizmente o policial não foi alvejado, o policial respondeu aos tiros, e ele, tendo sido alvejado, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Mais um tiroteio no mercado principal da capital dos Paraibanos. Mais um no mercado central. Quando é que isso vai ter fim, hein? Quando é que a violência vai ter fim nos mercados? Eu coloco o mercado central aqui, mas tem gente me assistindo agora dizendo, Erli, tu não sabe de nada. A poiva também come, a violência, o tráfico, também come, dá no centro aqui no mercado, aí você diz o mercado qual é, tá? Quando é que isso aí vai ter fim, hein? 12 horas e... Baixou aqui minha voz, viu baixinho, Marinho? 12 horas e...